Eu tô quase milionário Eles já são retagatários Seu chego fica congelado Ela sabe quem é mais caro Eu já tô quase milionário Eu já tô quase milionário E aí que caralho! Eu tava falando quem é esse veloso milionário da gridlock Só quem é uma vaga Só quem já jogou um bichinho Só quem ganhou um bichinho Só quem ganhou um bichinho Sem conceito atualizado é ruim de aturar Que virou moda, todo mundo vai jogar Vou puxar o grito, sem bondade, mesmo sem voz Deixa virar Aê! Bombapet é o melhor jogo, não precisa atualizar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Com conceito atualizado e é ruim de aturar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E aí, aí, ó Daora! A coincidência de você, o Bombapet Cê não consegue, moleque Porque eu vou falando agora Bombapet é 100% atualizado E você rimando é 100% decorado Bombapet eu já encaixo no beat Cê tá ligado rimando, mano Eu não dou limite Porque cê é fã da Taylor Swift Na verdade cê comete falta Eu sou Bombapet com o beat Pra mandar uma punchline boa Tem que usar a mente um pouco Cê sabe que eu vim aqui contra-atacar Até porque pra mandar uma punch Sua mente explore O Bombapet dele não é atualizado Mas show no Internet Exploder O que faz o beat aí? O que faz o beat aí? Já solta o beat alguém ali Vai no lado Ai, tem a caixinha ali Mano, pera ai A caixinha só pra mandar Uou, uou, uou Ooh, uou, uou, uou Ó, ó, ó Cê quer falar do Bombapet aqui, né Seu idiota Vou ter que te mostrar Aqui cê é boroca Ele também tem uma semelhança Até com o Bombapet Você também tem Com essa cabeça de gaviota O primeiro que é Gaivota Faço minha rima Agora cê é meu breguês Começa a rima direito Cê quer assassinar MC É só assassino português Tá bom, é trocadilho com esse tipo, cê não é sujeito homem Se ficar o bicho pega e se correr o Google Chrome Ó, aí tio, ó, porque a questão é celular, cê sabe cê não é inox Jogando seu joguinho do celular lá no Free Firefox Certo, ó, cê tá ligado, vou fazendo rap sem amores Cê só entra lá no X Vídeo pra ver o filme dos Vingadores Cê é um cara muito bem atualizado Nessa atitude cê é emocionado Aê família, puxa o barulho pra batalha Uoooooooooo Aê! Corne de rimas, quem gostou das rimas do... Aê Pop! Aê, quem gostou das rimas do Breno e do Mota faz muito barulho Uoooooooo Aê, quem gostou das rimas do Breno e do Renanzinho faz muito barulho Uoooooooooooo Segunda-feira num rolê mais louco que o Casagrande O que vocês querem ver? Segue, 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 segue Não pode falar merda igual o Neto na Band Segue, 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 segue E assiste o Vingadores lá no X Vídeos Cê tá ligado rimando mano Sabe que a Goropeu comete um homicídio Porque Vingadores mano cê sabe Que é a Guerra do Infinito Na verdade é o Toretto e o Paul Walker É a Guerra do Infinitro Do Infinitro Só que cê não tá na PECs Você pode ser a Guerra do Infinito Logo o Breno jogando Nitro Kart Crash Só que tá tranquilo vai tomar no cu Sabe por que eu mando nessa parte vai tomar no cu Fica quieto que você joga jogo de PC truta Eu sou do Epaca do Atari Vou te batendo vou rimando tá ligado São niggas em pares Sabe por que? Vou te batendo agora né fi Só porque você nunca viu uma PECa truta Não é cast você só joga Royale Mano mas você é branco Como é que fala que é niggas em pares Tu não consegue agora que eu sou um par Minha rima em pares Só que você meu amigo não consegue Agora que eu falo pra tu Foi baixar o seu jogo quebrou sua time Baixou o Baidu Vai ter todas as NFL Aham Esse cara que chega pra falar que estica em Paris Tempro Rap só pra roubar dinheiro É Amadha lá em Paris Uh Alexa Ei Ei Ahn Pode de dê essa que ele quer falar só de jogo Esse nerd do caralho aqui não é humilde É que ele é O nerd for speed Mano, aí Ó, é só tirar o SI do final Pois você rimando não é o niggas Em Paris Eu não mandei não Porque é placar, é placar Então você é o niggas em Paris Só que tá tranquilo Sabe que eu já rimo mano Mandando nesse free É Paris Ganho de você do lado do braço Sua rima falsificada é o niggas em Paris Mano, sabe quem eu mando na moral Como que você fala de Baidu Só porque é a Erika Que tirou lá do regional Você tá ligando puta Como que agora é nóis E você pode chegar E falar que ganhou de mim Sendo que quem perdeu foi minha voz Mas eu também tava sem voz Hoje você assume a derrota O mota perdeu pra Erika Você é pior que perdeu para o mota É 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 Vai morrer ou vai matar! Puts! O pide! Ae! Eu vou puxar um mapa aqui diferente. E mando, mando, mota, já mostra emoção. Pode deixar que o P.O.A.G. tenha um dom. Falou de regional, mas não teve introdução. Breno está, o P.O.Tal, Renan Zintá. Só o mota que... Tudo bem, tá firmeza. Só que eu vim pra ser o elemento surpresa. E tudo bem! Agora, no instante, sou Seleção São Paulinho, E o elemento surpresa no volante Não, cuzão, cê é o elemento Fernandinho Faz gol contra de mão Aê, de mais do meu mano aqui, cê eu não piro, aí eu piro Porque nesse MC, casa é Miro Cê não consegue, não tem o dom Você é goleiro da seleção, rima em Guarulhos É o Mohamed Alistão Aê, agora eu tenho o dom Cê é filho do Éder, casa grande É o Mohamed mesmo, perante a improvisada Pra emagrecer, Mohamed Salada Salada tem alface, ganha alface pra caralho Mata, mata 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 Agora o moleque vai fazer diferente Passa no Peter Cech Mata 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 Mata